Vou lhe chamando, tá? Para os aplausos de vocês, o maior mestre que há 30 anos atrás, mais, sei lá, acho que 400 anos atrás, ele criou o projeto de mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte lá no sambódromo. Aplaudam o divino, o grande, o grande homenageado dessa noite que traz a sua escola, o seu projeto para cá. Aplaudam o glorioso mestre Manuel Dionísio. Oi, mestre amado. Oi, mestre querido. Como está o senhor? Muito emocionado? Milton, se eu disser para você que eu não estou bem, o papai do céu vai me castigar. E se ficar melhor do que está, talvez o meu coração pode não aguentar. Mas que está bom, tá? Bom, né? Há quantos anos atrás o senhor montou o projeto? Dia 17 de setembro de 1990. 90, então estamos com... 31 anos. 31, é, eu falei certo, três décadas e tal. E o senhor tem disposição para mais milhões de anos, né? Aí, quem vai me dizer isso aí, essa resposta só quem pode te dar é o papai do céu. Salve, Olorum. E olha, mas o senhor tem força para estar aqui na Rocinha trazendo o seu projeto, né? É um passo fabuloso. Olha, o projeto já está. Porque a única coisa que eu fiz, eu não sabia que era impossível criar um projeto de mestre sale, porta-bandeira e porta-andagem. Como eu não sabia, eu fui lá e fiz. Mas a coisa só deu certo, se nós chegamos aqui há 31 anos, porque eu tive pessoas na minha retaguarda que me orientaram, delegado, mocinha, bicho novo, Elcio Peve, Vilma e adversência. E eu soube escolher a minha equipe, porque um andorinha só não faz verão. Eu tive a ideia e tive sorte de escolher a minha equipe. E nesses 31 anos que nós estamos aqui, hoje eu agradeço a essa rapaziada que está aqui na minha retaguarda aí. Os professores, os instrutores. Sem eles, nada acontece. Aplausos para os instrutores do projeto que estão aqui atrás com as bandeiras, olha. Porque eu sozinho, eu não posso fazer nada, eu repito. Ninguém faz nada sozinho. Então eu tenho um ditado comigo, o seguinte. Eu pego minha mão na sua para fazer com você tudo aquilo que eu não poderia fazer sozinho. E de estar hoje aqui lançando essa parceria com a Rocinha, eu quero agradecer muito a Deus de estar aqui. Porque tem amizades aqui. Encontrei aqui o Ivan, encontrei o Valdinei. E aquela pipa voada ali, Viviana ali, isso aí me deu um trabalho danado, mas eu nunca desisti dela. E está aí hoje, corta a bandeira e hoje é a estrutura. E agora vai ser estrutura. Não desista. Eu não desisti dela não, ela me deu uma dor de cabeça, mas está aí. Que ótimo. Agora é a estrutura do projeto. Quantos alunos o senhor tem lá no sambódromo? Eu posso dizer dos que chegaram agora. Porque o relatório dos antigos, nós já estamos com mais de 30 que chegaram agora. Mais de 30 depois da pandemia chegaram agora. Isso. O senhor já formou o quê? Uns 200, 300, 400, 500. O senhor já formou muito? Todo mundo foi formado. Né? Babado. Número eu não posso te dizer. Mas eu te digo assim, de 91, 1991 a 2009, todos eles que estão no carnaval tiveram a sua visibilidade lá no ginásio da Passarela. E aquele que dizer que não, vai lá no escritório que eu tenho a fotografia deles todos lá. Todos jovenzinhos aprendendo. Bom, o senhor vai ficar a noite inteira aqui. O senhor vai estar comigo direto, tá? Aplauda o Manuel Dionísio, o mestre que traz para Rocinha sua escola de mestre, sala porta-bandeira e porta-estandarte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.